E ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Por que foi embora, volta E tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? E quando chega a noite bate aquele desespero Logo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora de área Eu quero te amar Ai que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Que eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no teu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Tipo assim, sem Felipe Oliveira E ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Por que foi embora, volta E tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois E quando chega a noite bate aquele desespero E quando chega a noite bate aquele desespero Mas a ligação me diz que está fora de área Eu quero te amar Eu quero te amar Ai que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar Quero falar olhando no teu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Ai que vontade de ficar com você E uma palavra E uma palavra eu só queria dizer Que eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no teu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Se embora de mais sucesso assim, hein Se é Felipe Oliveira na Seresta Ao vivo, hein Vem comigo assim Pra que tentar negar Tá enxugando gelo É o mesmo que soprar Depois que queimam o dedo, vem Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Me desculpa Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu desculpa Eu não quero outra pessoa É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa 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 Seguro o dedo nesse celular Eu não quero outra pessoa 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 Só não vem me pedir pra eu Não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que bater o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijou-te o cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra aguentar a porrada Vê se eu te superar Vê se eu te superar Vem conferir pra me ver assim, hein? Vem conferir pra me ver assim, hein? Eu sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje sou seu homem Hoje sou seu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Minha vida Minha vida sem você E a gente chegou E a gente chegou E no lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Hoje sou seu homem Hoje sou seu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Quero estar contigo pro que der e vier Eu e você Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto 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 Musica Me tantos Eu te amostone Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais embora Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Eu duvido que ele faça um terço do que eu já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais kindonar j content si Sim Eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei você, só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo, só sei que eu te amo demais Como eu te amo, te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar, meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar, como um sábio da arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher, daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser, você precisa entender É que eu não sei dizer, é que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo, só sei que eu te amo demais Como eu te amo demais, como eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo demais, eu te amo demais Desse gravações, meu parceiro Tom Santana, tamo junto, hein Simbora sim, você é Felipe Oliveira na Sereste Simbora tem mais sucesso Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você chegar pra me convencer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Sim, bora, brabo mix A marca que veste o cantor Sim, bora sim Alô, janeira, meu patrão Quero abraço Assim, bora sim Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Bem que eu podia mudar Se é errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus teve fim Não vem Não vem me procurar desiludir Você me entriste Você me entristeceu sem saber Tão diferente de mim Tão diferente de mim Graças a Deus Graças a Deus teve fim Desiludir Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso O meu sorriso O meu sorriso Teu segredo Teu segredo ! O meu sorriso O meu sorriso o meu sorriso Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas deixe eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você vem e deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu conheci isso, se for com você, já era, já era O amor A gente sabe o que é amor, quando um simples beijo queima um coração Um sorriso, um olhar, um toque e um aperto de mão A gente sente é pra valer, o corpo teme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar, meus olhos não conseguem fingir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Eu não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do teu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do teu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao teu lado é meu lugar E eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada E eu me apaixonei pela pessoa errada Obrigado.